Música Caramba, mas que tipo de fazenda de árvores de Natal profanas é essa, Glodis? Glodis? Manny, dê uma olhada nesse carrinho de mão, por favor. Com um par de pneus de tala larga atrás e um motor de dois tempos, podemos fazer um belíssimo kart. Ele fica bem melhor com o coração no lugar. Glodis, o que estão fazendo com essa árvore? Oh, garoto do asfalto, você trabalha o dia inteiro em um prédio de 60 andares e nunca se perguntou de que ele é feito. A medula dessas árvores, Manny, eles sugam para usar, é como cimento. Será que é por isso que a cidade se chama El Marro? Ah, Manny quer dizer medula. Pode ser. Tente-o. Tente-o. Tenta-o. Tchau, tchau.